Oi gente seja bem-vindos ao canal nesse vídeo aqui vou ensinar vocês como baixar o aplicativo caixa tem no seu iPhone para você está baixando vocês vão ter que entrar na ppstock é esse aplicativo aqui galera azul e vão tá buscando aqui ó clicando em buscar e vão tá buscando aqui pô caixa tem você compra o caixa tem galera esse aplicativo que vocês vão tá baixando tá vendo o meu tá aparecendo uma nuvem com a setinha para baixo isso significa essa nuvem que eu tinha esse aplicativo já instalado no meu iPhone e eu exclui ele eu posso tá baixando novamente clicando nessa nuvem se tiver escrito aparecendo obter você nunca baixou ele no seu iPhone aí ele aparece desse jeito assim escrito obter tá vendo aí é só se tiver escrito obter é só você clicar em cima de obter que ele vai tá pedindo para você confirmar com seu digital ou com a sua senha ou com seu Face ID aí dependendo do modelo do seu iPhone vai pedir um desses três galera aí depois você está confirmando aí ele já vai começar a baixar e instalar automaticamente depois que você fizer esse passo a passo que eu falei e vai aparecer aqui na tela inicial junto com seus outros aplicativos galera e é só isso espero que vocês tenham entendido galera e muito obrigado a todos deixa o like aí para tá ajudando a gente beleza valeu galera